galera eu tenho um aviso para dar para vocês então infelizmente eu acho que não vai poder ter vídeos hoje pois eu estou cego isso mesmo galera eu estou cego galera sabe porque galera eu fui no alcoolista hoje para poder ver meus olhos assim aí aí depois galera eu fui eu teve um remédio galera que me deu nos olhos o que eu acho que é o médico que me deu nos olhos então aí galera esse remédio meio que fez meu olhadeiro tá galera fez meu olhadeiro ficou assim né aí galera esse remédio causava cegueira e ainda eu acho que ainda está acontecendo esse efeito mesmo depois da consulta aí galera eu tô cego aí aquele efeito galera pare bem aquele efeito parecia ser bem eu fiquei percebendo que aos poucos eu ficava mais cego aí galera eu fui jogar de no terror 2 ali fui assim eu percebi a galera que eu tô tipo no rale fui eu vi a galera que o carro tava ficando bem ouvi o carro extremamente embaçado o jogo tava totalmente embaçado não era o jogo e sem a minha visão mas eu consegui jogar e vencer a corrida em primeiro lugar e no de no terror 2 meio que de no terror 2 eu joguei e eu percebi galera que eu não tava mais enxergando o código galera e as letrinhas galera eu não tava chegando os números que tinha no jogo e algumas e as letras que se foi pequenas as letras pequenas que não tava mais enxergando é galera não tava enxergando mais nada só enxergia a única coisa que tava enxergando era o jogo mas eu tava enxergando tudo embaçado galera eu joguei né esse jogo de no terror 2 que eu joguei muito e eu joguei tal quentão assim tá eu acho que esses foram os únicos jogos que eu joguei lá e até antes de 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 você me chamar quer dizer de me chamar meio que sabe eu eu tava jogando duty turf walls tá eu acho que esses foram os únicos jogos que eu joguei galera lá então pessoal voltando ao assunto ó eu percebi galera assim aí depois eu fui chamado fiz algumas coisas assim tal aí terminou e ainda galera sabe que eu tava me sentindo quando tava voltando pra casa eu senti em algum momento meus olhos eu comecei eu tô começando galera a força à vista e meus olhos e e meus olhos galera que é que sabe onde que fica sobrancelhas então eu não tô com dor de cabeça mas eu tô começando a sentir dores tá pessoal tô começando a sentir dores galera isso dores tô começando a sentir eu fiquei sentindo dores eu acho que eu tô começando a sentir dores eu acho que eu tô começando a ficar sensível ao sol que eu não tá conseguindo mais ver o sol e os meus olhos galera parece que nem tava mais aguentando a ficar abertos galera parece que tão querendo fechar galera galera é galera eu acho que não vai poder ter vídeos hoje até eu melhorar minha visão galera ou se conseguir gravar um vídeo porém de um jogo que ainda consigo enxergar mas eu vou começar né vai eu vou começar a ficar perdendo né por conta da visão assim galera aí é por isso que por isso que as vezes não vou gravar vídeo hoje sabe por que então galera é por isso que eu é por causa dessas coisas que eu falei e depois se não eu vou começar a ficar vamos supor se eu jogar ali fui eu cego que assim então se eu jogar ali fui cego na corrida aí vou começar a perder as vezes né se a coisa for muito difícil né imagina só um desafio extremamente impossível no moto bem e você cego e uma missão extremamente possível aí já não dá né vai ficar fazer uma coisa impossível com falta de visão então pessoal já vou encerrar o aviso o aviso foi um pouco longo tá pessoal e não se esquece galera então então não se esqueça de deixar seus likes se inscrever no canal e ativar o sininho se inscreva no meu segundo canal como ainda não sei mandar link então eu vou falar o nome dos meus canais o canal do meu primo riquelme o meu segundo canal é o sábado blue e gamas tá galera e se inscreva no meu terceiro canal que é o furia da noite banguela que infelizmente só tem eu acho que não eu não lembro mas tem pouco inscritos e ainda nem tem 10 inscritos infelizmente só tem dois vídeos tá galera e pessoal o meu o meu o meu quer dizer meu quarto canal não tá galera então galera se inscreva no meu eita não é nada meu caramba mas galera se eu tentar recompor a galera agora consegui organizar tudo aqui ó se inscreva no canal do meu primo riquelme é o riquelme play seu sauro game tá galera riquelme play seu sauro game tá pessoal o meu primo riquelme tem até um canal riquelme game que tem 10 inscritos alguns inscritos a mais do que do canal riquelme play seu sauro game tá galera então pessoal se vocês puderem ajudar o meu canal do meu primo riquelme um riquelme game que que agora o riquelme nem tá mais usando porque não tá mais conseguindo acessar o canal não tá mais conseguindo acessar o canal então pessoal já que o meu primo riquelme eu parei de divulgar mas agora eu tô voltando a divulgar e eu quero que vocês se inscrevam nesse naquele canal do meu primo riquelme que é o riquelme game mesmo ele não conseguindo mais ter o acesso mas se inscreva também no canal do meu primo riquelme riquelme play seu sauro game que eu acho que agora é o segundo canal dele que é o segundo canal dele tá pessoal que é no mesmo celular do canal do canal riquelme gamer tá galera e pessoal agora eu já vou finalizar logo esse aviso sim agora eu já já vou né finalizar esse aviso né porque não tá dando né eu não vou ficar aqui 30 minutos falando falando né senão vai ser o aviso mais longo tá e já vou finalizar logo até a próxima e tchau